DJ Mandrake, 100% original É através da ZN, DJ Mandrake Estralando mais uma nas comunidades Foi lá na 17 que eu comi essa cadela Foi no baile do Bega que eu comi essa cadela Foi pau, pau, pau na tcheca dela Foi pau, pau, pau na tcheca dela Boto a falsinha de lado, experiente essa donzela Foi pau, pau, pau na tcheca dela Boto a falsinha de lado, experiente essa donzela Boto a falsinha de lado, experiente essa donzela Foi pau, pau, pau na tcheca dela Foi pau, pau, pau na tcheca dela É o Tiadão, da ZN, estralando na savela Foi pau, pau, pau na tcheca dela Foi pau, pau, pau na tcheca dela Seu manda senta, te senta, seu manda descito, desce Seu manda, seu manda, seu manda descito, desce Seu manda descito, desce Quara, 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 novinha, você tá melhor que puta Quara, quara, novinha, você tá melhor que puta DJ Mandrake, 100% original Mago dos Magos, tá ligado, né? Foi pau, pau, pau na checa dela Foi pau, pau, pau na checa dela Boto a calça de lado, experiente essa donzela Foi pau, pau, pau na checa dela Boto a calça de lado, experiente essa donzela Boto a calça de lado, experiente essa donzela Foi pau, pau, pau na checa dela Foi pau, pau, pau na checa dela É o Tiadão, da ZN, estralando na sabela Foi pau, pau, pau na checa dela Foi pau, pau, pau na checa dela Seu manda sentado, senta, seu manda descido, desce Seu manda, seu manda, seu manda descido, desce Seu manda descido, desce Guaraguara, Deus novinha, você tá melhor que puta Guaraguara, Deus novinha, você tá melhor que puta DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado, né? E se inscreva no canal Guaraguara